Estamos aqui na companhia da atriz Luciana Ambrero. Luciana, uma honra, um prazer ter você aqui no Divão Cultural. E eu gostaria de começar esse bate-papo com você abordando esse espetáculo musical Júdi, o arco-íris é aqui, em que você representa um dos maiores ícones da história de cinema de todos os tempos, que é Júdi Gala. Como nasceu esse projeto e como está sendo para você dar vida a essa personagem, que também se mistura um pouco com essa história de vida. Pois é, em primeiro lugar, o prazer é super meu de estar aqui. Todo mundo que tem interesse em cultura hoje, nós somos uma minoria hoje, uma exceção à regra. Bom, esse espetáculo, ele surgiu, ele começou a se desenvolver durante a pandemia. Durante a pandemia, chegaram para mim algumas imagens da Júdi Gala, cantando inclusive com a filha, com a Barbara Streis. Eu falava muito com o Flávio Marinho, ao telefone, nós dois muito angustiados com aquela questão da pandemia, com a ausência de trabalho, com as dificuldades todas. Não só pela pandemia, mas por um governo que não estimula a cultura, ao contrário. E o desejo, então, de fazer um trabalho. E aí voltou à tona uma coisa que a gente já conversava na vida, que é uma certa semelhança que eu tenho com a Júdi Gala. Não é que seja uma coisa estranha, mas em alguns momentos tem alguma semelhança. Ah, será que a gente pode brincar com isso? Será que não pode? E o Flávio, quando ele bota uma coisa na cabeça, quem conhece sabe, ele é muito determinado. E ele, então, começou a dizer, não, vamos fazer, vamos fazer o musical, vamos fazer o musical. Eu fiquei muito assustada no começo, porque, exatamente como você falou, ela é um grande ícone, né? Não só da música, como do cinema, né? Que está no inconsciente coletivo, né? Está completamente, nós todos, tomados por ela. Minha mãe gostava muito de musicais, então, eu assisti muita coisa dela quando menina. E eu fiquei meio apavorada, falei, não, você está louco, eu não posso fazer isso, isso não tem condição e tal. Mas aí a gente foi, começando a conversar e começando a trabalhar. E o Flávio foi me convencendo, ele é muito servidor e muito convincente. E a gente tem uma longa relação, há muitos anos, e, então, o texto, ele foi sendo construído em cima até desse meu medo de fazer, a de ligar. A peça fala sobre isso e, então, ele começou a fazer um mergulho na minha personalidade de atriz, nas minhas experiências como pessoa, como atriz, e juntando com a história. Ele fez isso magistralmente. É uma coisa muito linda a trama que ele fez, juntando essas duas mulheres, que viveram em épocas tão diferentes, que têm trajetórias absolutamente diferentes, e é onde podia ter os pontos de contato. De convergência. Então, na verdade, ele se utiliza também da minha trajetória de atriz, que é muito mais próxima da realidade do mundo hoje, para trazer isso para junto do espectador. E aí o espectador, ao mesmo tempo, vai se sentindo junto da Julie Garland também. Porque eu estou ali me misturando com ela. Então, na verdade, eu brinco que eu estou fazendo três ou quatro personagens. Eu faço a Luciana, eu faço uma narradora, eu faço a Julie Garland, mas eu faço o Flávio Marinho. Porque ele é que está por trás disso tudo e tem muita coisa. A gente vai falando muito dos temas da atualidade também. A gente vai fazendo um comparativo, como era naquela época, nos anos 20, 30, 40, 50, 60, e como está sendo hoje essa relação do artista com o seu meio, com a sua sociedade, como é que isso se dá. Então, é uma coisa muito rica. E, além disso tudo, eu aproveitei esse tempo todo da pandemia para cantar e trabalhar. Eu tenho uma base de canto lírico, de canto popular, que eu já tinha feito quando menina. Mas a minha carreira nunca me levou para esse lugar do canto. Embora você tenha feito um espetáculo que marcou a época e que você fez brilhantemente a Elza Suárez. Isso! Olha só, você é dos poucos que sabe disso. Muita gente não sabe, foi uma curta temporada no Banco do Brasil. Mas eu fiz alguns musicais pontualmente. Mas a minha carreira de atriz, ela ficou durante muito tempo muito mais voltada para a coisa dramática. Depois para a coisa da comédia, onde eu aprendi muita coisa também, fazendo comédias. E o musical pontuando. E dessa vez, eu acho interessante, porque de alguma maneira a gente está juntando tudo isso. Então, eu me sinto, assim, privilegiada de ter um texto que é escrito especialmente para mim. E só pode ser feito por mim, porque ele fala da minha vida. Então, ele é realmente uma coisa exclusiva. Eu nunca, nos meus sonhos mais denerantes de atriz, eu nunca imaginei ter essa oportunidade que eu estou tendo. Eu fiz um trabalho muito longo também com o Felipe Abreu, que me preparou. Que ele, além de ser um excelente professor de canto, ele tem um conhecimento da Julie Garland muito profundo. Então, ele me levou para dentro dela, porque o meu conhecimento era superficial. E eu pude aprofundar a minha pesquisa. E eu não tento imitar a Julie Garland em momento nenhum. Na verdade, é uma grande homenagem que a gente faz contando a vida dela. E eu estou ali, a Luciana está ali, brincando de entrar e sair dessa personagem e de mim mesma. E, mais do que tudo, criando uma cumplicidade muito grande. E isso é que eu acho que é interessante. A Julie tinha o lado do mito, a Juliana e da mulher. O mundo, a mulher que vive o mundo, né? O espírito do seu tempo. E você também. Porque você fez muito sucesso na televisão, no teatro. E quando você se torna uma figura pública, você também vive um pouco essa questão, né? E você tem que preservar um pouco a sua atividade. Uma coisa que ela também fazia na época dela, a sua luta, né? Exato. É com muita dificuldade, porque, especialmente no caso dela, que teve uma fama muito... Ela foi muito popular no seu tempo. Então, ela tinha aqueles holofotes da mídia, da imprensa, todos voltados para ela. Mas a gente descobriu umas pérolas, assim, dos filhos, fazendo depoimentos sobre ela. Que é uma coisa linda. Que a primeira vez que eles se deram conta de que a mãe era uma artista e que a viram no palco, Um olhou para o outro, se surpreendeu e falou, mas essa é a nossa mãe? É ela que fica lá na cozinha com a gente, fazendo... Eles não reconheceram a própria mãe. Quer dizer, essa mulher que era também uma mãe, que está na cozinha com seus filhos, fazendo comida e estando ali naquela domesticidade. Eu me identifico muito com isso, porque eu tenho uma coisa de preservar a minha vida doméstica também, né? Que eu acho fundamental para você poder viver plenamente o seu artístico. Você tem que ter o seu pessoal também, muito defendido. E a gente fala dessa mulher de Urigar, né? A gente não fala só da estrela, né? A gente vai contando a história dessa mulher por trás desse ícone, por trás dessa estrela. E tinha os seus dramas, mas também tinha um humor muito... Exato. Então, a peça também aborda isso, porque... Especialmente por causa do último filme feito sobre ela, que, aliás, é um trabalho espetacular da René, Zé Welger. Mas é sempre um recorte da fase já final da vida dela. Uma coisa muito dramática, muito triste. Já muito... Ela muito já cansada. Ela tinha um problema com drogas e com álcool, né? E a nossa peça... E a Laysa Minnelli, a filha mais velha dela, ela dá um depoimento dizendo que ela, às vezes, fica triste de ver isso, porque a mãe era uma pessoa alegre, solar, divertida, engraçada. Então, a gente traz esse lado solar para a peça. A peça tem muita alegria, tem muito humor, apesar de também ter os seus momentos dramáticos. Mas a gente não deixa que isso tome conta. A gente quer deixar essa coisa solar, que foi a imagem que ela deixa para a gente. Tudo que você assiste da Juli Gala, ela tem essa potência, né? Essa potência artística iluminada. Iluminada, um ser iluminado, né? Ela realmente tinha uma potência, assim, extraordinária. E as canções, se não me engano, acho que são 14 canções, né? São 12. São 12 canções. São. Que, na verdade, foram dificilmente escolhidas pelo Flávio Marinho, porque ela tem um repertório vastíssimo. E é difícil escolher algumas coisas, porque você tem que abrir mão de outras. Mas ele foi muito, ele foi muito, assim, aguçado de escolher essas músicas, porque elas nos ajudam a contar a trajetória de vida dela. Elas não entram para enfeitar. Elas entram para contar a vida da Juli. Ele contando a vida dela, que vai se somando, vai se embolando com a minha, vai se embolando com as ideias do Flávio. A gente vai fazendo um bololô. Mas, na verdade, a gente está ali contando a vida dessa mulher. E as músicas entram sempre com o propósito de ajudar a compreender a trajetória de vida dessa mulher. Extraordinário. Uma coisa muito bonita também é que ela fazemos 100 anos, né? Isso, ela fez 100 anos no dia da nossa história. E o Flávio Marinho, 35 anos de carreira. Olha aí que beleza. Não é? É um belo motivo para a gente comemorar. E eu acho que, realmente, ele... Eu já trabalhei com o Flávio várias vezes. A gente tem uma parceria já há duas décadas aí, que a gente, de vez em quando, está trabalhando junto. Então, não à toa, ele construiu esse texto junto comigo. O texto foi integralmente escrito por ele, brilhantemente escrito por ele. Mas, eu tive muita interferência, porque, como trata da minha vida também, a gente foi somando, a gente foi somando, a gente foi somando. E eu acho que esse, talvez, seja o texto mais... Realmente, eu acho... Eu estou apaixonada pelo... Estão os outros pedidos para falar. Mas, eu acho que é um texto, realmente, muito especial do Flávio. Eu acho que ele é de um acerto, assim, fora do comum, sabe? E você é uma atriz que transitou com maestria por vários gêneros, né? Você fez uma peça, como é o que eu vou falar dela, Síndromes. Ah, que legal você lembrar disso. Foi muito sucesso. Foi quando eu comecei a botar meu pezinho na comédia, né? Eu, até então, tinha uma trajetória muito de atriz dramática, que foi como eu comecei no teatro, né? Fazendo os cônos com o tempo que o grupo dava. E trabalhei com Bialessa e com Sérgio Brito. E com isso, tipo, você concorreu ao Shell, morrer em São Paulo, para o Casamento Branco e Cartas Portuguesas. Exato, por isso que eu citei os dois. Eu trabalhei com o Sérgio Brito, no Casamento Branco, depois com a Bialessa, em Cartas Portuguesas. Então, sempre essa experiência da atriz dramática, que foi maravilhosa para mim, mas chegou um determinado momento da minha carreira em que eu fiquei curiosa com essa coisa da comédia, que, às vezes, é um pouco deixada de lado, como se fosse uma coisa menor. E eu acho que a comédia é um troço sofisticadíssimo e dificílimo, entendeu bem? Dificílimo de realizar. Acho bastante complicado. Então, eu fui aprender. Eu já larguei, assim, com mestres, né? Porque o Exíndromes era com o Miguel Magno, o rei da comédia, e o Zezé Colessa. Então, ali foi uma escola para mim, e dali eu saí trabalhando com vários outros atores de comédia, e aprendi, acho que, o suficiente para poder ter um certo domínio. E não diria que eu sou uma comédia, eu estou longe de ser isso, mas eu hoje, eu acho que já entendo um pouquinho dessa arte, essa difícil arte da comédia. É difícil. Em 2007, você também fez um espetáculo muito badalado, como antes me indicar, o sonor que foi farsa, que era costurado pelo Luiz Arthur. E que tinha música também, de tanto tempo. Reunia um pouco de mulher, tinha córdia, né? Isso, eram vários textos curtos, todos farsescos, né? Todos de farsa, e todos nós éramos protagonistas de alguns e personagens secundários de outros. Então, éramos seis atores ali, fazendo essa grande brincadeira. foi um momento, assim, de muita felicidade. E de muito aprendizado também, porque a gente foi fazer farsa, então é uma coisa de comédia também. E éramos um elego, não de comediantes, mas de atores, então foi um grande aprendizado. E cantávamos também na farsa. Outro musical que eu fiz... Outro musical. Não era um musical, exatamente, mas ele era costurado por músicas que a gente cantava. E antes da pandemia, teve dois espetáculos também notáveis, seus, que foi sangue, e teve mordidas, que tinha também que era um morácido, né? Isso, isso. Mordidas também, a Zélia Duca me botou para cantar, né? Eu até falo sobre isso, agora na Júri, porque ela descobriu ali que eu sabia cantar, e aí ela resolveu me botar para cantar, e ela não cantava. Ela fez o coro, ela fazia o coro, junto com Regina e Ana Beatriz, e eu que entrava cantando, e eu falava para ela, mas, Elia, você está louca? As pessoas vão vir aqui, caramba, e você cantar. Ela falou, isso mesmo, vamos super ter a expectativa das pessoas. As pessoas vão te ver cantar e vão me ver atuar. E eu falei, então, e ficamos grandes amigas, eu tenho uma admiração gigantesca por ela. Foi uma experiência incrível, e principalmente eu ganhei essa amizade, que tem um valor enorme para mim, e sangue, que também foi uma... Foi um pouco de novo voltar para esse lugar do drama, porque era uma tragédia contemporânea. Se não me engano, a Sura fazia a sua mãe. Não, a Sura fazia uma apresentadora de um programa de televisão que me entrevistava. Eu fazia uma espécie de uma jocasta, que tinha uma relação com o próprio filho, uma coisa complexa ali com a família, era uma releitura do Édipo com uma pegada contemporânea. E eu tinha acabado de fazer faculdade de teatro, eu concluí a Cal, e em seguida o Bruce me chamou para fazer esse trabalho, que ele era da minha turma da Cal, e foi uma experiência fantástica que eu gostei muito de fazer. E não poderia deixar de falar de Marisa Imaculada, como é que foi a tua experiência com essa explosão que foi e que te deu o troféu em prensa. Isso, me deu o troféu em prensa e foi a coisa da popularidade. Foi um momento da minha vida de grande popularidade, com uma personagem divina. Eu me lãusei com a Marisa Imaculada porque ela passeava justamente por essa coisa do humor, do drama, do romance. E ela foi uma grande oportunidade para mim. E como ela era uma personagem, foi meu amor, como ela era uma personagem muito rica e numa novela, o Agnaldo tem essa coisa muito livre. Ele trabalha muito com os arquéticos. Eu tinha uma pegada quase teatral para fazer Marisa Imaculada. É verdade. Então foi delicioso para mim porque eu juntei as duas coisas. Eu gosto muito de fazer televisão também. Fiz muita novela, gosto de fazer. Aliás, era um IC, você fez SBT e depois a sua última da Globo. Exatamente. Fiz as duas versões. Essa também mora do meu coração. E a rolinha foi isso. Foi essa grande oportunidade. Eu lembro que na época os diretores da novela disseram para mim, não sendo um personagem desse é uma vida. E realmente. Até hoje as pessoas me cumprimentam já tem 30 anos. E eles falam a rolinha, a rolinha. E eu levo lá no coração porque foi divino. E foi esse susto um pouco da fama que eu tive que ali aprender a lidar com isso porque a gente no teatro é outra relação com o público. Na televisão é essa coisa da popularidade. Fiquei um pouco assustada. Era muito jovem, mas foi muito legal. Aí quando veio renascer você já estava mais... Já estava mais acostumada ali com essa questão da sua vez. Poxa, Luciana, muito obrigado. Eu te agradeço. Por terminar a sua oportunidade não só de falar da Júlia, mas revisitar, ainda que brevemente, você fala sobre a sua carreira. Você está trazendo tanta coisa do meu passado. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu adorei fazer parte. é muito legal ter um programa que apoia a cultura, que estimula, que incentiva, porque o Brasil precisa disso. Precisa muito. E agora para encerrar pode chamar o nosso seguidor para assistir o música, tá? Então, nós estamos no Teatro Panute, no Shopping da Gávea, de sexta a domingo, às sextas e sábados, às nove, domingo às oito, com o solo musical Júlia e o arco-íris é aqui. É uma peça para todo mundo. Então, venham ver. Espero que goste. Muito obrigado. Eu que te agradeço imensamente. Obrigada. Obrigada.